Bom dia! Aprendendo a generosidade. Quanto custa um abraço? Não custa dinheiro nem tempo. Custa apenas que achemos o outro igual a nós. Quanto custa um sorriso? Não custa tempo nem dinheiro. Custa apenas olharmos para o outro com os olhos do nosso Criador. Quanto custa a atenção? Ouvir o outro custa um pouco de tempo, que não nos fará falta. Quanto custa visitar o enfermo? Ir a um hospital custa tempo, que será multiplicado, como se tivesse ocorrido um milagre. Quanto custa receber uma pessoa? Receber uma pessoa em casa pode custar tempo e dinheiro, que são transformados em momentos inesquecíveis em torno da mesa. Se estas coisas nos são difíceis, é porque não aprendemos a viver. Se não aprendemos, é imoral culpar o passado por não termos sabido, já que somos autores do nosso presente. O primeiro passo da aprendizagem é vermos como temos agido. Ao observarmos as atitudes dos outros, devemos refletir sobre as nossas. Talvez nos reprovemos. Quando nós nos reprovamos, geralmente damos como desculpas a falta de tempo ou a falta de dinheiro. Temos de ter coragem e afirmar que desculpas são o que são desculpas. Podemos aprender a ser generosos. A generosidade é boa para os outros e para nós. Aprendamos o que a Bíblia nos diz. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Eu vou orar agora nesse sentido. Senhor, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, mas sobretudo aprendemos com Jesus, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ah, Senhor, nós sabemos, mas nosso negócio é receber. Então te rogamos que nos dê um coração mais dedicado a dar, a ofertar, a entregar, a abraçar, a sorrir, a ouvir, do que a receber, do que a esperar retribuição. Como se a vida fosse centrada apenas em nossos desejos e em nossas necessidades. Dá-nos um coração igual ao de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Bom dia! Espero você mais tarde, quando vou explicar a lei da semeadura. Se me adora! E aí E aí E aí E aí E aí